Música de Abertura Se inscreva no canal, vejo muitos comentários Então hoje eu estou trazendo aqui para o canal Galera, eu já joguei bastante tempo, já conhecia há muito tempo esse game Jogava de vez em quando, raramente E estou level 8 aí já Estou aqui com algumas aparências mudadas Porque eu comprei aqui com as minhas medalhas, minha honra Você ganha honra e ganha algumas moedas de ouro Para você estar fazendo alguns upgrades no seu avatar Mas galera, vamos para a partida, que é o que vale aqui Eu escolhi aqui, Browser Match Que eu vou escolher o mapa que eu quero aqui, que eu gosto de jogar Free For All Vamos dar uma olhadinha aqui em Free For All Red Down É, vamos nesse que tem 10 aqui 10 de 16, vamos lá O game é bem alto mesmo, assim, na parte de tiro Não tem como abaixar Eu já tentei Mas vamos assim mesmo Matei dois aqui já O mapa O mapa ajuda bastante Então fica atento ao mapa Porque o mapa te ajuda bastante a encontrar os inimigos aí, beleza? Fica atento também ao mapa Ao mapa não, às suas balas Porque elas acabam muito rápido Nossa Nossa, morre Lazarento Caramba, o cara não morreu, velho Eu errei um monte de tiro também Agora eu matei Nossa, mas eu tinha errado Bruscamente Bruscoso ali Feiamente Ó, tô escutando alguém aqui Ó Surprise Oxe, o cara não morreu Galera, a arma mais forte aqui do game É a faca Uma facada É morte na certa Ó, o cara tentando me matar Nossa, mas é vesga Conseguiu me matar ainda Vamos, vamos entrar de novo É... Ah, já sei onde eu tô Deixa eu aumentar meu... Aí pronto Meu mouse tava com a acessibilidade muito baixa Toma Foi kill shot Ah, achei que tinha sido hat shot Tem o cara nas minhas costas Não, ele tá aí embaixo Eu sei que tem um cara aqui, ó Nossa, velho Eu não dei nem dano nele direito Caramba Opa Cliquei errado aqui Vamos lá, vamos lá Que a gente tá fazendo uma partida até que boa aqui Deixa eu ver É 6 barra 2 Então, tô bem até, né Tem que tomar cuidado aqui, galera Ó Toma É... A mira... É só você clicar uma vez o direito Que a mira dele vai ficar sempre Toma Double kill Tem mais um aqui, ó Pronto Tem mais um aqui? Não, ele deve tá lá em cima É, vamos subir, vamos subir lá Vamos subir lá pra matar eles Eu vou tentar matar alguém na faca Pra vocês verem que é uma facada E um kill aqui, galera, ó É, aqui não vai dar Ó, tem um cara aqui, ó Nossa, impossível Eu não tava acertando um tiro Fiz multi-kill Com 4 kills seguidos Então, acho que foi aí até Que bom, né É, tô em terceiro já 10 barra 3 É o melhor frag até agora Aqui na... Da partida Isso daqui acho que não vai varar Então Tem também uns ataques Meio que especiais Vamos assim dizer, galera Que a gente utiliza O 7, 8 É... Deixa eu ver Acho que é o 0 Ou o Q ali Como granadas Mísseis A gente chama Alguns mísseis, né Pra tá Dando suporte Vamos dizer que é suporte, né Mas Me matou ainda Ele tá com uma arma bem melhor Que a minha Vamos subir lá Pra tentar Chegar em primeiro Nessa partida Pelo menos, né O cara tá ali, ó Ó Ui, cara O cara fez um kill Da hora ali, hein Eu fui vacilão Porque assim, galera Quando o cara tá respawn Ele fica Invencível por uma... Um certo tempo, né Então você não pode matar o cara Durante alguns segundos Ah, espertinho Acho que ia me matar mesmo, né Vamos subir aqui Opa, tem alguém aqui, ó Toma Ó Não Nossa, velho Eu achei que eu ia cair em cima dele Nossa, mas Eu quero mostrar um Ó o cara ali, ó Me pegou pelas costas Me pegar pelas costas Ó o cara aqui, ó Matei A mira É bem ruim dessa arma aqui Mas vocês podem fazer Upgrades Nas armas Ou até comprando outra arma Vou matar o cara Ó Matei um Matei um na faca, hein Vocês perceberam que Eu passei essa lambida nele E ele já deitou Então a faca é muito forte Mas Você corre o risco de É... Morrer fácil, né Você vai ficar aí Nossa, velho Essa arma é muito ruim Deixa eu ver outra aqui Sniper A mira dela é bem melhor Apesar de Matei Apesar de Ui Você viu Morrer que nem uma bailarina Agora Vamos embora Vamos embora Ali, ó Ó, galera É muito ruim Essa mirazinha Também Pelo motivo Dessa sniper Não ser Realmente Uma sniper Ó Tipo Três tiros já Morre, Lazaren O cara não morre, velho Agora tomou um headshot Que Perdeu até a noção do perigo Cadê os caras? Morri Morri pelas costas Eu não lembro Com que arma que eu era Pelão Vamos de suporte Pra ver Apesar que de suporte Também não curto muito Não Mas vamos Eu só tô mostrando pra vocês Mesmo as classes Que tem Pra vocês Estarem aprendendo A gente tem 14 segundos A mais De gameplay Cadê os caras? Eu vou Eu vou matar Isso aqui No último segundo Quase que eu mato Cheguei em terceiro Beleza Eu entrei na sala Bem depois Então acho que Eu consegui fazer Uma gameplay Bem legal Pra vocês Então galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu Finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado Aí o link vai estar na descrição É um jogo gratuito Se você já conhecia Ou conheceu agora Deixa o seu like Pra estar ajudando no vídeo Que ajuda bastante Se você gostou Ainda mais Favorite Que colabora bastante Com o canal Na divulgação Muito obrigado Por ter assistido Eu faço suas recomendações Até a próxima E falou Tchau